E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está bonito. Está bonito. Você é o que você fez? É... 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 Como sabe? É É... Esse é o primeiro, esse é o primeiro. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é?